O acionista majoritário da SAF Botafogo vai à justiça comum denunciar favorecimento ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2023. Realmente é no mínimo estranho tudo o que aconteceu. Em muitos jogos do Palmeiras, o adversário teve jogador expulso. É muito triste ainda ver manipulação no futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Então clica no gostei e se inscreve no canal. Música